O Lívia vem pras meninas acima de 10 Uhul Vieta falou, e sua avó se for pra comer Ó, Lívia, passa nas mesas depois Pra tirar, tá vendo um... Como chama esse trem, mãe? Que eu fiz até esquecendo Uma plaquinha Os 40 tá chegando, vocês não tem noção Do esquecimento Tem a plaquinha que tá nas mesas Vocês levando pra tirar foto, tá bom? Vou passar no Face, tá? Você não tem a música pra entrar já lá Vamos rapidinho Tudo que eu fiz era o que vocês vão fazer, ok? Quem já foi montanhão Isso aqui? Tudo, mulher Coragem, hein? Mãos, sabe aquele elevador Antigamente tudo é sempre que não tem mais? Matheus tinha 2 anos 3 anos de idade quando eu vi o pastor Pensou e passou Uma coragem Bora, meu, vamos Senta aí, mão, o trem começou a subir Subir A gente vai marginal Tudo Lá em cima De repente o pastor E... Voltou Irmão, você é todo do sol Vamos aqui, nem parar aqui Voltou no outro lugar Eu gosto de brinqueiro radical Eu gosto Mas vou fazer a montanha russa Quem não foi, vai participar agora Quando a gente vai pra uma montanha russa O que você faz? Abre a portinha Entra E senta Ok? Bora lá Abre a portinha Entra E senta Vocês estão... Entrou? Então, o que que acontece Cinto de... Cinto de segurança Bora lá Crack Crack Só 3, Zé, vai Crack De novo, vai Abre a portinha Entra Senta Puxa o cinto de segurança Vamos começar a andar Crack, crack, crack Crack, 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 crack Segura aí, irmão Cadê a Adriana? Segura, Adriana Vai, o que é que tá subindo? A montanha tá... Segure, segura, Adriana Comida aqui, é assim Crack, 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 crack Aí, quando isso Vai entrando frio Na barriga Tá subindo Chegou lá no topo O que que você faz? Crack Clam o sangue Irmão, é tanto Pai nosso Jesus, meu Deus Meus pecado Irmão, é sério Não é fácil Quando eu fui Eu falei Eu fui no bumerangue Até ele vai de frente E depois Quando chega lá No topo Você volta de costa Aí, pastor Que era o meu primeiro caminho Eu falei Vai, tu Eu vou Ah, mulher Até coragem Expulsa Até demônio Fale Filho Do meu nome De barato Que vocês não tem noção Expulsa O café Mais barato Não Misericórdia Aí, vamos lá Abre o olho É, só tem noção Abre o olho Abre o olho Abre o olho Abre o olho Vamos Ali, você vai Perder até pelo que você não fez É Erra ou não é? Então, bora lá E vamos descer a montanha Quando descer a montanha A montanha O carrinho vai virar pra direita Vai fazendo as curvas, ok? Então, o que eu fizer pra direita Vocês viram Pra esquerda de vocês Se eu fizer pra minha esquerda Você vir pra direita de vocês Quando subir Vocês soltam a montanha pra cima Quando descer Você joga a montanha pra baixo Ok? Vamos fazer o exercício aí Vocês vão chegar em casa Suar Já tá Bora lá Abra a portinha Entrou Sentou Sinto de centrança É Vamos subir Vamos subir Vamos subir Pé, 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 pé Pé, pé, pé Chegou lá Agora vai descer Manda aí Direita Esquerda Daí do rato Descendo o subido Direita Esquerda Da frente E bate o palco pra você que é coração Nossa Maria Deus É uma brincadeira? É Mas nós vamos entrar na palavra Bem passora Sueli Mas olha só A montanha russa não é pra qualquer um Certo? Brinquedos Que desde o seu coração Não é pra qualquer pessoa Se sua inferência não pode, problema no coração não pode Mas saiba de uma coisa Que tudo que vocês estão passando Na vida de vocês Ó Bate o palco pra você Até você que eu não conheço Até você Que eu não tenho afinidade de amizade Eu bato Essas palmas são pra vocês Que são mulheres corajosas Que não tem recito a algum nível do mundo Vocês que tem dobrado os joelhos E oraram ao Senhor Pelas tuas famílias Erra a cabeça de vocês Porque essa montanha russa Uma hora ela vai ter que parar Uma hora você vai tirar o cinto de segurança Vai sair e falar Nossa, eu nem acredito que eu passei por tudo aqui Então viva a saída Viva Do carrinho Então mais uma vez Aplaudo pra vocês Amém? Esse é o meu missionário A pastora Sueli Com palmas Aplausos 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 Obrigado.